Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Nessa videoaula nós vamos aprender a criar materiais, vamos aprender juntos aqui a como elaborar bons materiais para a nossa cena. E além disso nós vamos aprender também a como criar uma boa iluminação. Um detalhe importante para vocês que estão acompanhando a nossa videoaula agora, essa bancada que vocês veem aqui na nossa cena nós já criamos ela em outro estudo. Então eu vou mostrar para vocês aqui lá no nosso site, você vai encontrar aqui o estudo chamado Como modelar uma bancada de lavatório no 3ds Max, onde nós aprendemos no passo a passo como criar essa bancada. Só que agora nós precisamos renderizar e existem alguns critérios básicos para a gente poder criar uma boa renderização. Então voltando aqui no 3ds Max, nós temos aqui a nossa bancada, vou inclusive deixar ela aqui mais simplificada para vocês verem. Nós temos aqui a bancada já pronta, certo? E aqui nessa bancada para que nós pudéssemos criar uma boa renderização, inclusive eu comentei isso durante a videoaula, nós temos que criar mais elementos. Quais elementos são esses, Daniel? Seriam as paredes, por exemplo, nós precisamos aqui de ter paredes em volta aqui do nosso ambiente. Nós precisamos criar aqui, por exemplo, que tem na maioria dos banheiros um espelho. Então faríamos aqui um espelho na frente aqui do lavatório. Poderíamos fazer aqui algumas prateleiras com algumas decorações. Poderíamos adicionar quadros também, então posso colocar aqui um quadro. Posso colocar um suporte de toalha para poder adicionar um detalhezinho aqui a mais. Enfim, só desenhando aqui vocês já percebem que dá para preencher bastante a nossa cena. Para agilizar o nosso estudo de renderização de materiais, eu já criei aqui alguns elementos. Então vou mostrar para vocês aqui que nós criamos alguns quadros, criamos aqui alguns adornos, aqui alguns objetos de decoração mesmo, só para poder preencher mais o nosso cenário, como uma saboneteira, colocamos aqui um porta-escovas, colocamos aqui um suportezinho com algumas toalhas e os quadros. O único detalhe que eu tenho que deixar claro aqui para vocês é que todos esses objetos não têm nenhum material ainda, exceto os quadros. Nos quadros eu criei materiais super básicos, então vocês vão ver aqui que os materiais do quadro são materiais do tipo estandarte e eu criei aqui dois, aliás, três materiais ou três IDs. E esses materiais, o primeiro representa a coloração do quadro ou as imagens aqui dos quadros. O segundo material representa a borda do quadro e o terceiro material branco representa a borda branca. Então nós temos bordas escuras e bordas claras. E assim nós já temos o material do quadro. Lembrando que são materiais básicos, eu posso criar materiais bem mais avançados, mas como são objetos que vão trabalhar aqui de forma secundária na nossa cena, vão ser apenas coadjuvantes, então não precisa adicionar materiais muito avançados nele não. Nós temos que focar aqui mais na parte do nosso lavatório, que seria a cuba, a torneira, a bancada e uma parte aqui do espelho também que é importante. Ok, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é ativar o nosso renderizador para ter acesso aos materiais. Você pode utilizar qualquer renderizador que você quiser. Eu vou utilizar aqui o Vray, que é o renderizador que nós estamos adotando a partir desse ano. Então nós vamos abrir aqui o nosso render setup, temos aqui a aba render e podemos escolher qual renderizador queremos utilizar. Temos aqui a opção mental array, iRey e temos o Vray. Então vamos ativar aqui o Vray Next, que é o Vray que eu estou utilizando. Agora que nós ativamos o renderizador, não vou trabalhar aqui nas opções de renderização por enquanto, vou deixar tudo padrão e vamos lá nos materiais. Então abrimos aqui o nosso editor de materiais. Dentro do editor de materiais, nós vamos começar a carregar os materiais. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou abrir aqui o meu slot de materiais para poder ficar mais fácil e vou começar a configurar os materiais aqui do nosso lado direito. Então o primeiro material que eu quero configurar é o material de cromo, que é o material da torneira e também aqui desse suporte da toalha. Então para poder fazer isso, primeira coisa, adicionamos o material à torneira, adicionei o material, vamos clicar aqui no tipo de material que está como estandarte e vou trocar para Vray MTL, vamos deixar aqui a rolagem, Vray MTL. Aqui eu vou maximizar esse material para a gente poder ver como que ele vai se transformar. Eu estou utilizando o modo básico, o modo compacto, mas se vocês quiserem podem utilizar o modo slate. E aqui nesse material, a primeira coisa que eu vou fazer é ativar o nosso background, que é a nossa imagem de fundo aqui para ver os efeitos. Depois, nós deixamos aqui o diffuse em uma coloração bem escura, quase que totalmente preto. Vamos deixar nessa coloração aqui que vocês estão vendo. O reflexo, posso colocar no máximo, no caso que eu estou trabalhando aqui um objeto cromado. Aqui no nosso IOR, vou desmarcar a opção look para poder travar o IOR em 1.6 e eu vou colocar aqui um IOR em 25, por exemplo. Então, temos aqui já um efeito de material, de efeito cromado, que é um material espelhado. No cromo, nós temos uma característica que é aquele efeito gloss, aquele brilho que percorre aqui a superfície do cromo. Então, é só reduzir aqui o efeito gloss, vocês vão ver que vai aparecer aqui o efeito cromo para a gente. Se vocês quiserem trabalhar essa coloração, é só reduzir ou aumentar aqui o IOR. Quanto maior o IOR, maior a reflexão do nosso objeto. Eu vou deixar aqui em 25 mesmo, o valor padrão aqui, 25, 28, 30. E vamos adicionar aqui já a torneira. No caso, já está adicionado. Vou adicionar também aqui ao suporte. Adicionamos aqui perfeitamente o material. E esse gloss eu vou deixar em 0,9. Vou deixar o gloss bem baixo aqui para a gente. Ok. O próximo material aqui é o da nossa cuba. Então, eu vou fazer aqui abaixo. Inclusive, eu vou colocar aqui o nome de cromo. Só para a gente poder saber exatamente o que nós estamos fazendo. No slot de baixo, eu vou colocar como bancada. Então, primeiro eu vou acessar o material aqui do Vray MTL. Vou colocar aqui como bancada. E vou adicionar a nossa bancada. Então, adicionamos aqui o material à bancada. Nessa bancada, eu posso adicionar N materiais. Posso adicionar texturas de porcelanato, enfim. Mas eu vou adicionar somente o material básico. Só para a gente poder entender melhor como vai funcionar tudo aqui. Então, eu vou deixar aqui o material bege bem claro. Então, pegamos aqui uma coloração bege. Buscando aqui próximo à cor de areia, alguma coisa do tipo. Vou deixar aqui um bege bem clarinho. Perfeito. O próximo passo agora é o reflexo. Vou aumentar o reflexo. Como eu falei para vocês, é interessante ativar a nossa imagem de fundo. Para ver o reflexo sendo ativado aqui no nosso slot. Então, vamos colocar o reflexo aqui em quase totalmente branco. E nesse caso do reflexo da bancada, eu não vou mexer muito. Para dar um efeito de porcelanato mesmo. Deixar aquele efeito bem liso. Agora, aqui na nossa cuba, nós vamos criar aqui mais um material. Vamos lá no Vray MTL. Chamamos aqui de cuba. Material. A coloração inicial eu vou deixar como branco. Quase que totalmente branco também. Vamos ativar aqui o nosso environment. O nosso background, na verdade. Nosso reflexo. Vamos deixar aqui num valor também mediano. E uma observação importante é que não existe um material específico para cada objeto. Isso aqui, nós estamos deixando os materiais aproximados. E na hora da renderização, eu vou perceber como que os materiais reagem. E na sequência, nós voltamos corrigindo esses materiais. Então, não adianta eu falar para você que você vai usar um reflexo mediano. Vai usar um reflexo máximo. Porque isso não vai funcionar. Isso aqui nós temos que corrigir durante a renderização. De acordo com como os materiais vão se comportar. Então, para poder continuar aqui, vamos fazer aqui esse material da nossa saboneteira. Nesse material, eu quero fazer algo como um plástico. Um plástico semi-transparente. Então, vamos lá no Vray MTL. Vou deixar aqui a coloração difusa como escuro ou preto. No reflexo, deixo aqui no meio, mais ou menos. O gloss. Vou deixar um gloss baixo aqui também. Só para dar esse brilho aqui leve. E no reflexo aqui, eu vou reduzir mais um pouquinho. Para deixar o gloss menos intenso. E agora, vamos na refração. Que representa a transparência desse objeto. Então, na refração, vou deixar a refração aqui mínima. Só para dar um efeito aqui de semi-transparente. Como se fosse um plástico. Então, vocês vão ver aqui que... Não sei se dá para ver no vídeo. Mas nós conseguimos ver aqui o nosso background. Ok. Continuando aqui. Já criamos esse material. Que seria da saboneteira. Vou colocar aqui saboneteira. Ok. Nessa saboneteira, nós vamos utilizar dois materiais. Vamos utilizar a base aqui desse plástico que acabamos de criar. E a parte de cima aqui do aplicador, nós vamos utilizar o material do cromado. Então, vamos primeiro selecionar aqui a parte de cima. Vamos pegar todos esses polígonos aqui e selecionamos. Vamos executar aqui um gron. Então, esse gron eu vou executar até essa base aqui. Acredito que aqui já esteja bacana. Vou arrastar para essa seleção o material do cromado. Vou clicar na opção CTRL E para poder inverter a seleção. E aplicamos o material preto a essa outra seleção. Da mesma forma, eu posso criar os materiais do tipo sub-object. Aqui, automaticamente, cria. Se eu vier aqui na nossa ferramenta conta-gotas e pego aqui o meu material, vocês vão ver que ele vai criar aqui os materiais IDs. Inclusive, vou até organizar isso aqui. Nós temos oito materiais. Vamos remover aqui os materiais superiores. Deixamos aqui somente dois IDs. ID 1 e ID 2. E aqui no nosso objeto, eu vou renomear aqui. Eu vou colocar novos IDs. Então, aqui no corpo, eu vou deixar como ID 2. E aqui na parte de cima, no aplicador, vamos inverter novamente CTRL I, ID 1. Para poder aplicar o material cromado. E aqui nós temos já os dois materiais perfeitamente aplicados. Aqui nesse suporte de escovas, nós vamos aplicar o mesmo material. Vamos aplicar esse material de plástico aqui, as duas seleções. E veja que vai mostrar aqui os nossos objetos internamente. Nas escovas, eu posso fazer mais um material também chamado de escovas. Então, vamos colocar aqui como escovas. Vamos colocar dois IDs nesse material também. Então, vou clicar aqui em V-Ray MTL. Vamos lá em Multi Sub-Object. Vamos manter o nosso material anterior. Vamos remover todos os slots. Temos aqui o nosso único material ID como escova. Vou adicionar mais dois materiais. No material ID número 1, eu vou deixar como cerdas. Que seriam as cerdas aqui da escova. No material ID número 2, eu vou colocar como escova 01. E depois, no material ID número 3, escova 02. Então, tenho duas colorações diferentes de escova. Então, aqui nos materiais, vamos lá em cerdas. Aqui eu vou deixar em uma coloração branco. Somente aqui representando as cerdas. Lá na nossa escova 01, eu vou adicionar o material V-Ray MTL. Vamos lá no V-Ray mais uma vez. Nesse V-Ray aqui da escova, o ID 1, nós vamos colocar uma coloração vermelho. E na outra escova, eu vou colocar uma coloração verde. Inclusive, vou até copiar os materiais aqui. Vamos colocar uma coloração verde. Um verde mais escuro, né? E aqui já temos os três materiais. Agora, eu tenho que separar essas duas escovas por IDs. Então, novamente, seleciono o elemento, no caso aqui da escova. Vamos colocar aqui o ID como 2. E lá na cerda, nós vamos colocar o ID como 1. Então, tiro aqui a seleção da escova, coloco o ID 1. Mesmo procedimento aqui na outra escova. Selecionamos o elemento. Vamos colocar ID 1. Tiramos aqui a seleção. E colocamos ID 2 no corpo. E assim já podemos aplicar o material. Vamos aplicar o material às escovas. E vejo que elas estão da mesma coloração. As duas estão vermelhas. Mas eu quero que uma fique verde. Então, tenho que vir aqui nessa parte, nessa seleção. E coloco aqui como ID número 3. E agora temos as duas colorações. Na pasta, eu posso utilizar um material simples. Inclusive, aqui eu vou utilizar esse mesmo material das escovas. Esse material das cerdas. Então, eu vou aplicar aqui o material na minha pasta. Vou selecionar todo o meu elemento. E coloco aqui o ID de número 1. Então, colocamos aqui o ID de número 1. E vamos ver como que está ficando aqui. Vocês vão perceber que já fica legal. Isso aqui, como eu expliquei lá no início. Não é interessante criar todo o mapeamento, a textura, fazer toda a produção. Porque isso aqui é somente uma instrução. É somente algumas formas, algumas técnicas que vocês vão receber. Não é um trabalho profissional. Se fosse um trabalho profissional, isso aqui, eu faria até as letrinhas aqui na escova. Faria detalhes aqui nessa tampinha da escova. Faria todo o possível para ficar bem realista, bem detalhista. Inclusive, as imperfeições. Porque uma das maiores falhas que o pessoal tem na hora da renderização é justamente deixar tudo perfeitinho. Nós sabemos que o mundo real não é perfeito. Existem ranhuras, existem quebras, existem desgastes, sujeiras. Então, no 3D, a gente tende a deixar tudo bem limpinho, bem lavado. Mas não é legal fazer isso. Ok. Próximo material, material do espelho. Para a gente poder fechar esse assunto aqui. Então, vamos lá em Standard, no novo slot. Material Vray MTL. Vou colocar aqui como espelho. Espelho, espelho meu. Ok. Na cor difusa, vamos colocar 100% preto. E aqui no reflexo, colocamos em 100% branco. E no nosso Fresnel, do IOR, vamos colocar em 28. E aqui vou ativar o nosso Environment, para vocês verem. E temos aqui o nosso material do espelho. Nesse material do espelho, eu deixei também uma borda. Então, eu posso fazer aqui o mesmo procedimento que eu fiz nos anteriores. Aqui eu vou deixar o espelho como ID 1. E na borda, vou dar um Ctrl I aqui, para vocês verem. Ctrl I novamente. E na borda, eu vou deixar como ID 2. E nessa borda, eu posso criar um novo material. Então, vamos lá em Vray MTL. Multi Sub Objects. Vamos deixar aqui os submateriais. Manter esse submaterial que nós já temos. Vamos remover todos os IDs e adicionar um novo. Copiar o material do espelho. Vamos fazer aqui uma cópia. Nesse material, nesse segundo material aqui, eu vou deixar como borda espelho. Colocamos aqui o nome borda espelho. Vou separar para não ficar muito estranho. E aqui eu posso tirar o gloss. Vamos deixar em preto. Vamos deixar o reflexo 100% preto também. E o IOR, vamos deixar naquele valor 1.6. Ou simplesmente travamos aqui através do look. Agora, temos o material do espelho. Já temos que aplicar aqui também o material. Vamos ver aqui o nosso Environment. Aplicamos o material. E temos aqui o ID 1 e o ID 2. Uma coisa interessante é que esses tipos de materiais, eles não aparecem em primeira mão. Depois que nós ativamos aqui a renderização, que nós vamos ver ele perfeitamente como que ele reage. Aqui um detalhe também, nas toalhas, eu já criei o material baixo. Aplicamos o material. Legenda por Sônia Ruberti